Muito bem, pessoal, vamos então estudar um novo tema de administração, um tema muito importante, muito relevante, que é o tema da organização. Nós estudamos, nós estudamos dentro de administração várias teorias, e na teoria neoclássica, a gente tem a divisão das quatro funções básicas do processo de administração, do processo de gestão. Planejar, organizar, dirigir e controlar. E dentro do processo de organização, a gente estuda dois tópicos que são muito importantes, que é os tipos de estrutura organizacional e os tipos de departamentalização. Então, são um tema bem recorrente, o concurso público, gera muitas vezes muita dificuldade, dependendo de como a banca explora, mas daquele jeito que você já conhece na minha aula, eu vou tentar ao máximo aqui, simplificar a sua vida, para que a gente possa ter um bom desempenho nas questões, e você tenha familiaridade com os conceitos. Mas antes de começar, deixo aí para você as minhas redes sociais, o QR Code do meu grupo no Telegram, do meu perfil no Instagram e do meu canal no YouTube, para que você possa seguir o professor Vinícius Nascimento e ficar por dentro das aulas, das dicas, ou mesmo tirar dúvidas, já que eu respondo muitas dúvidas de muitos alunos lá pelo Telegram, beleza? Pelo Telegram e pelo Instagram. Então, beleza, vamos lá, pessoal. Então, a estrutura organizacional é o modo como uma empresa ou órgão público divide o seu trabalho e as responsabilidades, além da maneira como vai coordenar todos os esforços realizados. Então, aqui a gente já está falando sobre, aproximar aqui, o que eu preciso lembrar? Que a organização é a distribuição do trabalho. Então, a gente pode pensar na distribuição do trabalho, mas não só isso, né? Distribuição do trabalho e recursos, sejam eles financeiros, sejam eles patrimoniais. Então, isso é a organização, a função organização é isso. E eu trouxe aqui, está na sua tela, o modelo de uma estrutura organizacional da Polícia Federal. Então, aqui é como funciona uma superintendência, né? Eu trabalhei na Polícia Federal, então eu conheço bem essa estrutura organizacional. Eu não trouxe aqui a estrutura do Tribunal de Contas, porque eu ainda estou me familiarizando, tá, pessoal? Mas a Polícia Federal trabalhei por quatro anos, então eu conheço. Então, o seu professor, né, ele trabalhou aqui, ó, no setor de administração e logística policial, famoso CELOG, né? Eu fui chefe desse setor aqui, ó, do chamado NAD, né? O núcleo administrativo, chefei o NAD por quase um ano e fui membro da comissão de permanente de licitação. Aqui, vale incluir, né? Não está aqui, mas eu vou incluir aqui, ó, Existe hoje a GESCOL, né? Que é a gestão de contrato, né? Então, é o mais um departamento criado aí pela Polícia Federal, beleza? Então, observem que ao analisarmos essa estrutura, eu consigo ver, por exemplo, que eu era chefe do núcleo administrativo e estava subordinado ao chefe do setor de administração logística. Então, existia essa relação aqui, né, do NAD para o setor logístico. E aqui do NEOF, né, o Núcleo de Execução Orçamentária Financeira, também com o CELOG. Então, por exemplo, se eu viesse aqui, ó, né, é, talvez, sei lá, no RH, ah, o núcleo administrativo estava subordinado ao RH? Claro que não, porque não existe relação de hierarquia, não há uma divisão de trabalho entre o núcleo administrativo e o RH, por exemplo. Então, ao observar a estrutura organizacional, o organograma, o desenho, né, organizacional dessa estrutura, a gente consegue ver qual é, por exemplo, o canal de comando, né, qual é, por exemplo, a estrutura, né, a relação de atribuições e responsabilidades. Então, eu consigo observar isso daqui, ó, como ocorre a divisão do trabalho, a relação de subordinação, quem se comunica com quem os canais de comunicação e, obviamente, os níveis hierárquicos. Então, ao analisar aqui a estrutura organizacional, eu consigo observar todas essas informações, né, dentro aí, é, do organograma da instituição, né, seja ela pública, seja ela privada. Então, é muito interessante que a gente conheça a estrutura organizacional para entender como funciona a relação entre os departamentos, a relação de trabalho e a comunicação dentro daquela organização, beleza? Isso é muito interessante, tá bom? Show de bola, pessoal, beleza? Alguma dúvida? Espero que você não tenha nenhuma dúvida, espero que você esteja tudo tranquilo, certo? Pois bem, vamos lá, ó. Então, quais são os fatores que nós podemos encontrar que influenciam nessa estrutura organizacional, tá? Então, esses fatores são muito importantes. O primeiro fator, né, obviamente, é o fator humano, ou seja, o nível de especialização, o nível de motivação, né, o nível de conhecimento, o valor que essas pessoas possuem para a organização, se é uma organização mais, por exemplo, mais informatizada, se é uma organização que tenha mais trabalho pessoal, né, mais trabalho braçal, então, são informações muito relevantes e muito importantes, beleza? Então, eu tenho que ficar de olho com esse fator. Outro fator importante é o ambiente externo, né, ou seja, onde essa organização, ela está inserida, beleza? Isso é muito importante, já que a gente precisa entender como está o ambiente organizacional, se eu preciso adotar, por exemplo, às vezes uma estrutura um pouco mais orgânica, ou seja, mais flexível, mais adaptável, ou uma estrutura um pouco mais mecanicista. São duas palavras muito importantes que você tem que saber, né? Estrutura mecanicista, mais formal, mais rígida, ou uma estrutura mais orgânica, mais flexível, né, que acaba se adaptando mais facilmente. Ela não tem uma estrutura e um fluxo de trabalho mais rígido, ela é mais adaptável, né? Então, esse ambiente externo, ele é muito importante. E aqui estão os fatores, né, ó, mudanças, né, esse ambiente é muito mutável, está sujeito a grandes modificações, O fluxo de decisões, ele é mais centralizado, ou ele é mais descentralizado? As pessoas podem tomar decisões, ou as pessoas não podem tomar decisões. Então, são todos esses fatores que nós precisamos entender. Outro fator importantíssimo, né, como está aqui na sua tela, são os objetivos e a estratégia adotada pela organização. Onde se quer chegar? Como conseguir, né? Qual é a sua missão? Qual é a sua visão de futuro? Que são conceitos, né, que nós estudamos lá na função planejamento, né? Então, isso também influencia. E por último, não menos importante, a tecnologia. Ou seja, quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando, pessoal, de conhecimento, tá? Deixa eu só utilizar aqui, ó, tá? Nós estamos falando de conhecimento, tá? Conhecimento, nós estamos falando de habilidades, tá? Nós estamos falando de recursos tecnológicos. Então, não é só computador, por exemplo, automação, né? Recursos tecnológicos, né? Tecnológicos, tá? Beleza? Então, a gente está falando desses critérios. Então, quando a gente... Todos esses fatores são extremamente relevantes, né? Para poder influenciar o tipo de estrutura organizacional e como a gente vai adaptar essa organização a esse fator humano, a esse ambiente, a esse objetivo, a essa tecnologia. Beleza? Então, são esses os fatores que influenciam dentro dessa estrutura organizacional. E daí, a gente entende, né? Pode passar para um próximo momento e entender o conceito de amplitude de controle, que é uma coisa que a gente estuda bastante, né? Então, o que seria essa tal de amplitude de controle, né? A gente pode resumir assim, tá? Então, é a quantidade... Então, é a quantidade de subordinados para cada chefe, tá? A quantidade de subordinados... Então, o que é uma amplitude de controle? A quantidade de subordinados. Então, a gente pode dizer que quanto for maior a amplitude de controle, mais subordinados para o chefe eu tenho. Isso me dá uma estrutura... Estrutura aguda. Então, o que é uma estrutura aguda, Vinícius? Opa, aguda não. Volta, volta, volta. Não, aguda não. Isso aqui é uma estrutura achatada. Quase que o professor ia caindo. E nós temos a estrutura... Quanto for menor... Aí sim, nós temos uma estrutura... Aguda. Beleza? Então, quando eu olho aqui, ó... Vamos olhar aqui a superintendência regional. Aí ele exclui aqui, né? O modelo, né? A gente tem aqui, né? Uma estrutura... Mas... É porque não está aparecendo aqui. Mas a gente tem uma estrutura um pouquinho mais achatada. Por exemplo, essa delegacia aqui, ó... É a delegacia regional de investigação e combate ao crime organizado. Tem um monte de delegacia aqui, subordinada. Então, você tem aqui, por exemplo, ó... Meio ambiente, crime institucional, DRE, drogas, crimes previdenciários, crimes financeiros. Então, você tem várias outras delegacias. E aqui, na delegacia regional executiva, você tem, por exemplo, a delegacia de armamento, a delegacia de migração. Você tem... Acho que era migração e armamento, né? E químico, né? Não sei se ela separou. Mas eu tenho delegacias que chamam de administrativa. Então, a gente tem pouco, ó... Veja, o superintendente tem muita gente subordinada a ele. E quando a gente pega, por exemplo, aqui o setor de RH, a gente não tem quase ninguém. Né? Se a gente pegar aqui o setor de logístico, só tem dois, tá vendo? Então, é uma estrutura onde você tem muitos subordinados para pouco chefe. Então, você tem uma estrutura mais... Mais aguda, não. Mais achatada. Então, essa estrutura, ela é mais achatada. Aí, quando você prensa uma coisa, você tem, né, espalhando para o lado. Beleza? Show de bola? E aqui, com uma estrutura menor, a estrutura mais aguda. Então, nessa estrutura aguda, você... Nessa estrutura mais... Com menor amplitude de controle, você pode dizer aqui, por exemplo, que a gente tem aqui, né, mais níveis de hierarquia. Se a minha amplitude de controle, ela é menor, os níveis de hierarquia são maiores, tá? Então, essa é uma característica da estrutura mais aguda. Agora, se eu tenho uma estrutura menor, você vê aqui que eu tenho poucos níveis de hierarquia, né? Então, eu posso pensar aqui, ó. E olhem para essa organização aqui, ó. Você tem esse nível aqui, esse nível aqui. Lembrando que esse nível aqui é o mesmo daqui, tá? Então, por exemplo, eu posso dizer que esses daqui estão no mesmo nível que esses daqui, certo? Então, você tem dois níveis de hierarquia. Um terceiro nível, a gente pode pensar aqui, né? Aqui, ó, terceiro nível, tá? E aqui também, né? Terceiro nível. Beleza? Então, você tem três níveis hierárquicos. Então, se a estrutura é mais aguda, mais achatada, né? Você tem um menor número de níveis. Então, aqui eu só tenho três níveis de hierarquia, né? Então, isso é uma amplitude de controle. Agora, quando a gente vai para essa expressão aqui, ó, cadeia de comando, é justamente a gente analisar isso aqui, ó. Esse se reporta a esse, que se reporta a esse. Então, essa aqui é a cadeia de comando, né? Por exemplo, aqui, a delegacia de Polícia Federal. Veja, delegacia da PF lá em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, está subordinada diretamente à superintendente, né? Já esse camarada aqui, ó, o núcleo de assuntos internos está subordinado a esse daqui, para depois vir para esse daqui, ó. Então, observe que, olhando a estrutura de comando, né, a estrutura hierárquica, eu consigo analisar exatamente qual é a relação, né, a cadeia de comando. Quem se reporta a quem. Beleza? Então, isso é muito interessante, quando só de olhar o organograma eu consigo encontrar essas funções dentro da minha estrutura. Beleza? Então, eu preciso entender o que é cadeia de comando, o que é amplitude de controle, os tipos e quais as relações que eu preciso ter, tá certo? E eu, obviamente, dentro de uma estrutura, eu sei, né, se ocorre uma centralização ou uma descentralização. Vinícius, qual que é melhor? Eu não sei, né? Lembra que a gente fala, eu gosto muito de utilizar o direito penal, né? O direito penal a gente precisa de vários fatores para considerar se foi crime, se não foi, se tem agravante, se tem atenuante. Então, aqui a administração não é muito diferente. Eu preciso identificar vários fatores. Então, Vinícius, é melhor centralizar a decisão no topo ou descentralizar, colocar para os níveis mais baixos? Não sei. Vai depender da organização, vai depender do ambiente organizacional, vai depender da estrutura, das tecnologias, daqueles fatores que nós falamos lá em alguns slides, né? Pessoal, ambiente, tecnologia, né? Então, esses fatores que vão determinar. Mas eu preciso entender o que é descentralizar e centralizar decisões. E aí, está aqui no seu slide, né? Então, ó, centralizar, você joga a decisão de baixo para cima. Por isso que tem uma seta assim, ó, de baixo para cima, tá? Óbvio, isso aqui facilita o controle de problemas. Por que, Vinícius? Porque quem, o chefe, né, que o superintendente, ele sabe o que está acontecendo lá embaixo. Então, ah, deu um problema lá em Pacaraima. Oxe, o superintendente, ele vai saber. Porque se ele centraliza as decisões, vai ter que ser informado lá para ele, tá? Vai diminuir custos. Por que vai ter que diminuir custos? Porque se a decisão sobe e desce já a tomada, eu não preciso te ter muitos níveis de hierarquia. E novas tecnologias para decisão, obviamente, já que eu tenho que ter uma comunicação mais rápida, né? Já na descentralização, a setinha está aqui, ó, para baixo, ó, tá? Então, na descentralização, a decisão não é tomada no topo. Eu delego. Então, ó, é importante dizer isso aqui, né? Então, na descentralização, a gente tem aqui, ó, uma delegação. Deixa eu voltar, né? Aqui a gente tem, ó, uma maior, maior delegação. Óbvio que para delegar funções, eu preciso ter subordinados bem preparados. Eu não posso delegar lá, né, para o Peixoto, né? Para quem não sabe, o Peixoto é aquele servidor público que não quer nada, né? Por favor, não levem para o lado pessoal, o Peixoto é um ser imaginário. Mas é aquele servidor que você conhece, é aquele típico servidor que não quer trabalhar. Então, eu preciso delegar, vou ter maior delegação, mas para aqueles servidores, para aquelas pessoas, aqueles colaboradores que têm uma maior autonomia, uma maior responsabilidade e, principalmente, maior maturidade. Isso dá maior agilidade na decisão, já que eu não preciso subir a informação aqui para depois descer. Então, onde o problema acontecer, né? Onde o problema acontecer, ele já vai ser resolvido. Isso proporciona maior independência dos tomadores de decisão, claramente, né, pessoal? E também requer novas tecnologias para tomada de decisão, já que eu vou ter que ter maior conhecimento e habilidade, tá? Beleza? Show de bola? Então, entenda os benefícios e as desvantagens do processo de centralização e descentralização. Beleza? Pode cair na sua prova, você não vai errar essa questão nesse momento. Tranquilo? Show! E aí a gente começa, então, a falar dos tipos de estrutura organizacional. Aqui, pessoal, muito cuidado, né? A gente tem que entender a estrutura da organização e não confundir com a sua departamentalização. Estrutura é uma coisa, departamentalização é outra. Você tem isso no seu material em PDF, então, bastante atenção nesse momento. Então, estrutura é a organização como um todo. Departamentalização são as partes dessa estrutura. Então, eu posso ter, por exemplo, uma estrutura onde eu tenho dois critérios de departamentalização diferentes. Ou então, eu posso pensar que num local, numa determinada local, no determinado local eu tenho um tipo de departamentalização, um critério específico, e no outro local eu adote outro, a depender da realidade. Mas vamos ter bastante calma, ter bastante paciência. O primeiro tipo de estrutura é a estrutura linear. O que é uma estrutura linear? Eu peguei, por exemplo, aqui, a Delegacia da Polícia Federal em Campinas. Você vai conseguir enxergar muito bem aí, tá? Gente, essas daqui são informações públicas. Por favor, eu não peguei nenhuma informação privilegiada. Isso está no site da Polícia Federal, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, a Delegacia de Campinas. Você tem aqui a figura do delegado, certo? E os seus chefes, beleza? Então, está aqui, ó. Então, eu tenho aqui. Então, observe que eu tenho uma estrutura linear. Essa estrutura linear, ou seja, poucas estruturas e bastante centralização nas decisões, ó. Então, tem só essa Delegacia Executiva, né? Mas eu tenho esse nível aqui de hierarquia, né? Digamos assim. Então, como é que eu vou analisar essa estrutura? Bom, primeira coisa, unidade de comando. Ou seja, cada subordinado, ó, o que significa isso? Vamos lá, ó. Cada subordinado, cada subordinado possui apenas um chefe. Por isso, unidade, um, comando, um chefe. Cada subordinado, tá? Beleza? Cada subordinado vai ter um chefe. Essa estrutura, ela tem pouca delegação. A estrutura linear, ela é tipicamente, tá? Vou colocar aqui pra vocês, ó. Tipicamente militar. Então, você pensa aí, por exemplo, no militar. Militar do Exército, por exemplo. Militar do Exército, pouca delegação, pouca flexibilidade. Não existe muito, muito negociação nesse tipo de estrutura linear, né? Basicamente, tá? A gente tá falando de as decisões serem bem centralizadas, num controle bastante rígido, beleza? E, obviamente, isso aqui que é importante, tá? É aqui que entra a sagacidade, ó. Ela é ideal pra ambientes estáveis. Então, quando a gente falar em ambiente estável, o que é um ambiente estável? Poucas mudanças. Poucas mudanças. Tá? Poucas mudanças. Então, a estrutura linear é bom pra quê, Vinicius? É bom quando a gente tem um ambiente estável com poucas mudanças. Beleza? Tá bom? Então, essa daqui é a primeira estrutura que você conhece. É a estrutura linear. Não precisa... Ela é uma estrutura simples, né? Não precisa de muita complexidade. O trabalho, ele é simples. Você não tem, né, uma complexidade de tarefas que justifica uma estrutura organizacional mais elaborada. Então, ela é mais simplificada. Aqui, nós temos a estrutura funcional. Na estrutura funcional, o que é que nós temos aqui, pessoal? Ah, eu peguei aqui a Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado, que é a DR-COR, que ela está inserida dentro dessa superintendência. Então, toda superintendência vai ter. O que eu estou falando aqui? Porque essa DR-COR é a Delegacia Finalística da PF. A Polícia Judiciária está aqui, ó. E cada delegacia dentro dessa Delegacia Regional, ela tem a sua atividade funcional. Cada um é especializado numa coisa. Então, por exemplo, aqui, ó. Delegacia de repressão a crimes contra o patrimônio e tráfico de armas. Delepate. Delegacia de combate ao crime previdenciário, crime fazendário, Adelinst, né, drogas, né, meio ambiente, financeiros, ó, crimes financeiros de desvio de recursos públicos e na parte de inquéritos especiais, se for o caso, né? E aí ele fala aqui, ó. E a DELFIM só tem, ó, só nessas superintendências, tá? Amazonas, Bahia, Ceará, ADF, etc. Então, o que eu estou falando para você aqui? Na estrutura funcional, cada um é especialista. Então, ocorre aqui, né, a, o foco aqui, é a especialização. Então, aqui, pessoal, né, aqui, ó, o trabalho, ele é dividido pensando na especialização da atividade. Então, tem gente que é muito bom, por exemplo, em investigar a parte de crimes de drogas, né, tráfico de drogas, tem gente que já é bom na parte de crime financeiro, né, já vai investigar outro tipo de área. Então, a estrutura funcional, ela é muito voltada para a especialização, é a mais básica e a mais intuitiva para você acertar em prova, né? A gente tem chefe para cada função e tem certa independência. Eu quero chamar a sua atenção para as vantagens, ó, direção unificada, centralização, ela facilita a centralização da decisão, facilita a comunicação, especialização dos colaboradores. Então, lá, por exemplo, hoje, né, eu trabalho na diretoria de fiscalização de licitações e contratos. Então, eu trabalho com controle externo das licitações e dos contratos. E aí, eu sou especialista nessa área. Só que é o seguinte, né, galera, isso também tem o seu lado negativo. Por que tem o seu lado negativo? Porque se eu sou um cara especializado em licitações e contratos, em fraudes, desvios, etc., né, sejam intencionais ou não, né, erros, etc., se eu sou um cara especializado nessa área, eu vou faltar a visão do todo, né? Como é que eu vou saber, por exemplo, o que a galera lá da DICAP, lá no TCE, de admissão de pessoal, o que o pessoal está trabalhando, o que eles fazem? Eu não sei, porque eu sou especialista na minha área. Então, isso recai, né, obviamente, nesse probleminha aqui, ó, na minha visão, opa, volta, na minha visão limitada. Ou seja, eu vou conseguir enxergar só a minha área de atuação dentro da minha organização. Então, lá, o policial, né, federal, que é, pô, especialista em crimes de tráfico de droga, o cara é férmido, o cara trabalhou muitos anos, ele sabe tudo, sabe como o vagabundo, criminoso da, né, que trabalha com tráfico, ele atua. Pô, ele não consegue enxergar como a atividade dele colabora para o todo. E isso pode ter um problema, né? Isso aqui é muito comum nesse tipo de departamento, ó, dificuldade de coordenação, né, entre departamentos. Tá? Entre departamentos. Aqui, ó, aqui a gente falou em coordenação, não falou? Mas aqui, eu tô falando de coordenação no departamento. No departamento. Então, todo mundo fala a mesma língua. Já que quando eu falo ali dificuldade de coordenação, é entre os departamentos, entre os departamentos, por exemplo, como é que eu vou pegar, colocar junto, crime previdenciário e droga, né, DRE, crime de drogas, e a DELEPREV, crime previdenciário, como é que elas vão atuar em conjunto. Então, nesse sentido, eu tenho uma maior dificuldade. E ele coloca aqui, né, dificuldade de avaliação, cada área funcional, para o desempenho organizacional. Então, ó, para o desempenho organizacional. Como cada delegacia contribui para o desempenho da superintendência como um todo, né? Olhando aqui, como é que eu vou saber o quanto esse daqui contribuiu para o desempenho da delegacia como um todo? Então, essa é uma dificuldade quando a gente adota essa departamentalização. Se eu precisar ter uma visão um pouco mais sistêmica, ou seja, orgânica, precisar focar no todo, eu vou ter uma dificuldade, né, de conseguir adotar e enxergar como cada parte contribui para o todo. Beleza? Então, essa é a nossa estrutura funcional. Também bem simples, cai bastante em prova, você não vai errar esse conteúdo na sua prova, beleza? Bem simples, bem objetivo. Tranquilo, pessoal? Beleza? Show de bola? Bom, eu vou ficando por aqui, a gente vai... Beleza pura, tranquilaço, aqui é o professor Fernando Bezerra e eu quero saber se vocês gostaram desta aula. Eu tenho certeza que sim, porque foi um super conteúdo, uma super aula para você que está se preparando para concurso público. Então, se você gostou e eu tenho certeza que sim, deixe o seu like e aproveita para se inscrever no nosso canal, porque aqui nós temos muitas aulas disponíveis e você pode ter certeza que serão geradas outras aulas também aí nessa mesma pegada de preparação para concurso público, do mesmo jeito que foi essa aula. Então, eu convido você aqui para conhecer o nosso canal e se inscrever, deixando, ó, inclusive o seu like, tá bom? Olha, se você está se preparando para concurso público, eu quero te indicar o nosso site do Ser Aprovado, onde você encontra diversos produtos, cursos, mentorias, tudo focado aí na sua preparação para concurso público. Então, se você está se preparando para o concurso dos seus sonhos, o caminho certo é o Ser Aprovado. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque você tem a oportunidade de encontrar o curso que você precisa. Beleza pura? Aquele abraço!